Uma festa folclórica não podia ser completa sem os cheiros e os sabores das comidas típicas. No Arraial Flor do Maracujá, a gastronomia é uma celebração à parte. Ao todo, são 75 barracas que foram decoradas no estilo das casas de palafitas. Os desenhos representam a taipa, o pau a pique e o barro, materiais utilizados nas moradias tradicionais da Amazônia. A organização do Flor do Maracujá também se preocupou com a questão sanitária. Todos os barraqueiros e ambulantes precisam ter o curso de higiene e de manipulação de alimentos. Nós temos aqui a saúde pública que está aqui instalada em um trailer, que faz as inspeções nas barracas, nos ambulantes, para que nós possamos oferecer ao público que passam e trafegam durante as dez noites, comidas de qualidade e com segurança, acima de tudo, ingerindo aquilo que é saudável para a sua vida. Um dos pontos marcantes do Arraial é a variedade de comidas. Do Nordeste, veio o Acarajé e o Vatapá, o milho verde e a pamonha. Da região Norte, o preferido é o Takaká. Está no tempero, já está contando todo temperado aqui. Esse aqui que é o bicho da Arraial. E todo mundo gosta? Todo mundo adora. Mas a festa também não estaria completa sem o churrasquinho, cachorros quentes, pastéis e uma infinidade de doces. O Arraial Flor do Maracujá será até o próximo dia 5 o ponto de encontro da boa comida em Porto Velho. É uma festa que atrai muita população, muita gente, uma festa afroclórica, que é difícil acontecer aqui na nossa cidade. E daí, é bom vir comer aqui? É ótimo. Ótimo. E o que o senhor acha? Está ótimo aqui, Brancanto. Está bom? Está ótimo. Terceiro ano que eu venho aqui, mais ou menos, mas está bem aproveitável a festa aqui. E o rango? Muito bom, muito bom. Vatapá, Takaká, uma beleza. Música Música